Música Oi gente, bem vindos ao canal Ardeno Brasil, eu sou a Ana e hoje eu vou ensinar para vocês um projetinho usando um motor de passo, dois LEDs e dois botões O que vai acontecer nesse nosso circuito de hoje? Quando eu apertar um botão, o nosso motor vai girar no sentido horário e um LED vai acendendo ao mesmo tempo, indicando E quando eu apertar o outro botão, o motor vai girar no sentido anti-horário e o outro LED vai acender, indicando esse movimento Então vamos lá para a montagem do circuito Bom gente, aqui eu tenho o Arduino Uno, o meu motor de passo Lembrando que esse motor de passo, ele vai precisar de um driver para você estar operando ele Esse driver já vem acoplado nesse módulo Então esse motor de passo, você liga ele nesse módulo, geralmente vem junto Ligado aqui Aqui tem as quatro ligações de sinal que vão ser ligadas no seu Arduino E a ligação de sinal positivo e negativo O que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei um LED amarelo e um verde E eles vão estar indicando o sentido de rotação do motor E os botões, eles vão selecionar o sentido de rotação Então enquanto eu estiver pressionando um botão Vocês podem observar que o LED acendeu E o motor vai continuar girando enquanto eu continuar apertando o botão E eu vou apertar o outro botão agora Ele vai inverter a rotação e ligou o outro LED É uma programação simples E é uma montagem simples Eu vou disponibilizar a montagem para vocês Na tela, em desenho Que fica muito mais organizado do que está aqui E muito mais fácil para explicar Bom gente, aqui nós temos a programação que eu utilizei para o Arduino Para o motor de passo A gente vai estar utilizando esta biblioteca Chama Steeper.h Aqui a gente vai estar declarando os nossos pinos Para a gente não ficar perdido Sem saber que pino que é Ajuda quando você for dar uma manutenção no seu programa Ou corrigir algum reparo Alguma coisa do tipo Para você não ficar perdido Então eu declarei que o pino 3 é o meu botão número 1 Que o pino 2 é o meu botão número 2 Declarei que o meu motor de passo tem 50 passos Declarei a leitura Leitura número 1 e leitura número 2 Que elas vão iniciar em 0 Então toda vez que for diferente De 0 no caso 1 Vai acontecer Vai resultar em uma ação E declarei que o meu pino 4 e 5 Serão os meus LEDs número 1 e número 2 Respectivamente Essa constante Steep per revolution O que que significa? Significa a quantidade de passos Porque o motor ele trabalha É um motor de passo O nome dele decorrente disso Porque cada giro que ele dá Cada pequeno micro giro que ele dá É uma angulação diferente E essas angulações diferentes Do giro São denominadas passos Que são steps em inglês Então são tipo passos por voltas No caso Então aqui eu estou declarando Que o meu motor vai dar 500 passos Para completar uma volta inteira Uma volta completa 360 graus Aqui nós temos As portas Que eu vou utilizar Para o sinal do meu motor Elas vão sair 4 fios Do meu módulo N1, N2, N3 e N4 E vão ser ligadas Nas portas 8, 9, 10 e 11 Do meu Arduino Conforme o esquema de ligação Aqui a gente vai estar declarando Que os meus botões Número 1 e número 2 Serão entrada de sinal Ou seja Todas as vezes Que eu pressionar o botão Ele vai enviar um sinal Para o meu Arduino E que vai entender E de acordo com a nossa programação Ele vai designar Uma função Para o Arduino fazer Então Os nossos botões São declarados como entrada Input E os nossos LEDs Que acenderão De acordo com a A rotação do motor Eles são output Porque eles vão ler a informação Eles vão receber Uma informação do Arduino Então A gente pressiona o botão Manda uma informação Para o Arduino Ele lê Entende o que que é O que que a gente quer fazer Com esta informação E vai mandar de volta E o nosso LED Ele vai indicar A nossa direção Aqui nós temos A velocidade Com que o nosso motor Vai funcionar Então ele vai funcionar A uma velocidade De 60 RPM Agora a gente vem Com as leituras Aqui a gente tem A leitura Do nosso botão Número 1 Se a leitura For diferente de 0 Como a gente está Trabalhando com o sinal digital Então é só 1 e 0 Então se a leitura For diferente de 0 No caso 1 Esta função Está programada Para acontecer Esse ponto de exclamação Ele nega Toda a expressão Pós ele Então Aqui no caso Está dizendo O ponto de exclamação Igual a 0 Então está dizendo Que está negando isso Ou seja Vai ser igual a 1 Então se a leitura For igual a 1 O meu motor Vai girar Passo Significa o lado Que ele vai girar E eu declarei Que o meu LED Número 1 Vai acender E o número 2 Vai ficar apagado Aqui temos Uma outra condição Que é onde Se a leitura For igual a 0 No caso Porque está negando A leitura Número 1 E a número 2 Ou seja Dos meus dois botões Estiverem igual a 0 Eles não estiverem Pressionados Então os meus LEDs Estarão apagados Que será no caso O motor em repouso E por último A leitura Do meu botão Número 2 Se caso O meu botão Estiver pressionado Estiver em nível alto Número 1 Então o meu motor Vai girar No sentido reverso Ao primeiro Ao primeiro sentido Esse menos aqui Significa o sentido reverso Ele vai negar Ele vai reverter O sentido Que o meu primeiro Passo estava dando Então ele vai girar No sentido reverso E o meu LED Número 1 Vai ficar apagado E o meu LED Número 2 Vai acender Indicando essa reversão Bom gente Vocês podem ver Que não é uma programação longa É uma programação bem curta É uma programação simples E se vocês tiverem qualquer dúvida Em relação a essa programação Quiser entender um pouco mais a fundo Sobre ela A gente tem O Programando do Zero Que é uma série com a Tainá E ela explica muito Dessas funções E, F, Digital Write Nessa série Então se você quiser compreender Um pouquinho mais a fundo É só dar uma passadinha lá É isso aí, gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto